Te Sinto Tão Distante Então Eu Me Coloco Agora Em Seu Lugar Tô Tentando E Eu Entendo Que Por Mais Que Eu Busque Dar Amor Você Nem Olha Pra Mim Se Soubesse Que Eu Posso Morrer Aqui Forte E Inalcançável Como Estrela Tão Distante Um Amor Quas Impossível Como Até Invisível Você Tão Inalcançável Tão Perfeito Como Anjo Um Amor Quas Impossível Como Fogo Que Não Arde Você Tão Inalcançável Inalcançável Eu Vivo Com A Ferida Dessa Solidão Ai Quando Alguém Te Machuca Tenho Vontade De Dizer Que Não Há Ninguém Mais Que Te Ame Como Eu Amo Como Dói Eu Te Ver Suspirar Porque Não Te Faz Feliz Se Soubesse Que Eu Posso Morrer Por Te Aqui Inalcançável Como Estrela Tão Distante Você É Tão Inalcançável Você É Tão Inalcançável Você É Tão Inalcançável Tão Perfeito Como Anjo Um Amor Quas Impossível Como Fogo Que Não Arde Você Tão Inalcançável Você É Tão Inalcançável Inolcançável Inalcançável 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 Foram versos de amor, foram cartas Foram parte de nós, foram marcas, foi O coração quem pediu pra dizer adeus Foram sonhos de amor, foram noites Eu nem sonho a pensar que você não vem Nem me encontrar, nem me ouvir, nem dizer meu bem Foram tantos sonhos pra viver O que me custa entender que hoje é nada Tudo aquilo que eu consigo ser Não consegue esquecer a namorada Que me faz estremecer Desejo de menina Foram juras e foram carinhos Foram beijos e brigas sozinhos Eu sei que não se pode evitar a palavra amor Sempre muito, sempre um pouco Ascensão As histórias são loucos Caminhos, estradas em formas de coração Foram tantos sonhos pra viver O que me custa entender que hoje é nada Tudo aquilo que eu consigo ser Já não consegue esquecer a namorada Foram tantos sonhos pra viver Foram tantos sonhos pra viver Foram tantos sonhos pra viver O que me custa entender que hoje é nada Tudo aquilo que eu consigo ser Já não consegue esquecer a namorada Que me faz estremecer Que me faz estremecer Quando eu fujo dos teus olhos Saudade insiste em me lembrar De todos os momentos contigo Lembranças que não voltam mais Se existisse um relógio do tempo Pensaria bem antes de amar Não me entregaria fácil Em teus braços só pra não chorar Tentei apagar as fotos Pensando em te esquecer Mas você não sai mais de mim Você roubou o meu frágil coração E agora estou em tuas mãos Feito o refém do seu amor As noites frias sem o teu calor Já não são as mesmas noites Por favor volte para mim Amor 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 Se estamos juntos não importa Saber onde vamos chegar Se for pra ir até o fim do mundo Prometeu não me abandonar Você Blood Addysإ Amor 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 Nós Você roubou o meu frágil coração E agora estou em tuas mãos Feito refém do seu amor As noites frias sem o seu calor Já não são as mesmas noites Por favor, volte para mim Você roubou o meu frágil coração E agora estou em tuas mãos Feito refém do seu amor E as noites frias sem o seu calor Já não são as mesmas noites Por favor, volte para mim Amor 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 Ah, se eu pudesse construir um lindo altar Eu colocava você lá Colocava você lá Ah, se eu tivesse um balcinho E é trancado Nós dois juntinhos morávamos lá Nós dois juntinhos morávamos lá Acontece que nada acontece Quando eu chego perto de você Minha boca dispara sempre Só falando todos que tem nada a ver Eu preciso de pouco, bem pouco Mas você é muito, é muito pra mim Vai que um dia a língua desenrola Eu crio coragem e falo assim Vou levar esse canto de areia Indo e voltando no meu barriãozinho Make it laugh A vida inteira Um dia eu te pego Te trago pra mim A mais romântica do Brasil Desejo de novo Ah, se eu pudesse construir um lindo altar Eu colocava você lá Eu colocava você lá Ah, se eu tivesse um baruzinho Me atranca Nós dois juntinhos morávamos lá Nós dois juntinhos morávamos lá Acontece que nada acontece Quando eu chego perto de você Minha boca dispara sempre Eu só falo coisas que tem nada a ver Eu preciso de pouco, bem pouco Mas você é muito, é muito pra mim Vai que um dia a língua desenrola Eu crio coragem e falo assim Vou levar esse canto de areia Indo e voltando no meu caminhãozinho Vem que leve a vida inteira Um dia eu te pego Te trago pra mim Vou levar esse canto de areia Indo e voltando no meu caminhãozinho Vem que leve a vida inteira Um dia eu te pego Te trago pra mim Desejo de menino Oi, como você está? Vejo que ainda usa o colar O que eu te dei Mas será que você ainda pensa em mim? Verdade, vim aqui Na esperança de encontrar você O destino, quizás sim Eu e você frente a frente Então me entenda, baby Tudo confira e está a favor de nós Sendo sincero, te amo, baby Vejo seus olhos que ainda pensa em nós Deixa de marrair Vem aqui Vem aqui Vem me amar Deixa de marrair Vem aqui Vem aqui Vem me amar Oi, como você está? Vejo que ainda usa o colar Que eu te dei Mas será que você ainda pensa em mim? Verdade, vim aqui Na esperança de encontrar você O destino, quizás sim Eu e você frente a frente Então me entenda, baby Tudo confira e está a favor de nós Sendo sincero, te amo, baby Vejo seus olhos que ainda pensa em nós Deixa de marrair Vem aqui Vem aqui Vem me amar Deixa de marrair Vem aqui Vem aqui Vem me amar Verdade, eu vim aqui Na esperança De encontrar você Então valeu O destino, quizás sim Eu e você Frente a frente Porque sou o seu Verdade, eu vim aqui Verdade, eu vim aqui Então valeu O destino, quizás sim Eu e você Frente a frente Porque sou o seu Então me entenda, baby Tudo confira e está a favor de nós Sendo sincero, te amo, baby Vejo seus olhos que ainda pensa em nós Deixa de marrair Entenda, baby Tudo conspira e está a favor de nós Sendo sincero, te amo, baby Te amo, baby Vejo seus olhos que ainda pensa em nós Deixa de marrair Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem me amar Deixa de marrair Vem aqui Vem aqui Baby, oh baby Vem me amar É, faz tempo que ainda pensa em nós Que a gente não se vê Faz tempo que você não fala em mim Decide agora Decide agora, essa é a hora Fica ou vai embora Tá fazendo frio nesse apartamento Já presenciei você mais de mil vezes No meu pensamento No meu pensamento Até seu nome desenhei um espelho com o meu batom Se quer saber se tá doendo a resposta é sim Sei que também cê tá sofrendo, né? Eu também estou Mas não desisto desse amor Me diz o que fazer pra ter você de volta Te vejo toda hora entrando nessa porta Na minha mente, nessa casa e no coração O nosso tempo é agora, eu respiro você O nosso amor é infinito e quem olha te vê Se eu vivesse mais mil anos, com certeza Viveria com você Só com você Desejo de mim Se quer saber se tá doendo a resposta é sim Sei que também cê tá sofrendo, né? Eu também estou Mas não desisto desse amor Me diz o que fazer pra ter você de volta Te vejo toda hora entrando nessa porta Na minha mente, nessa casa e no coração O nosso tempo é agora, eu respiro você O nosso amor é infinito e quem olha te vê Se eu vivesse mais mil anos, com certeza Viveria com você Me diz o que fazer pra ter você de volta Me diz o que fazer pra ter você de volta Te vejo toda hora entrando nessa porta Na minha mente, nessa casa e no coração O nosso tempo é agora, eu respiro você O nosso amor é infinito e quem olha te vê Se eu vivesse mais mil anos, com certeza Viveria com você Antes só do que mal acompanhado Tô cansada desse relacionamento raso Porque você tem medo de se entregar Não quero ter o seu amor pela metade Me cansei desse vai e bota Desse chove e não molha Assim não dá Deus não me fez o mar inteiro Pra você querer molhar apenas os seus pés Ou mergulha em mim e fica Ou sair de uma vez da minha vida Soledão a dois Soledão a dois Não me interessa Não me interessa Não me interessa Desejo de menina Antes só do que mal acompanhado Tô cansado Tô cansado Desse relacionamento raso Porque você tem medo de se entregar Não quero ter o seu amor pela metade Me cansei desse vai e volta Desse chove e não molha E assim não dá Não dá Deus não me fez o mar inteiro Pra você querer molhar apenas os seus pés Ou mergulha em mim e fica Ou sai de uma vez da minha vida Solidão a dois Não me interessa Não me interessa A mais romântica do Brasil Desejo de menina Deus não me fez o mar inteiro Pra você querer molhar apenas os seus pés Ou mergulha em mim e fica Ou sai de uma vez da minha vida Deus não me fez o mar inteiro Não me fez o mar inteiro Pra você querer molhar apenas os seus pés Ou mergulha em mim e fica Ou sai de uma vez da minha vida Solidão a dois Não me interessa Solidão a dois Não me interessa Não me interessa Te procurei Pra falar do meu amor Te encontrei acompanhada de ilusão O meu mundo eu te dei Nos meus braços te abriguei da solidão Eu te amei como eu nunca pude amar E aos seus desejos eu cuidei de me entregar O seu sonho eu te amei como eu nunca pude amar O seu sonho eu realizei Mas você seguiu em outra direção Coração, agora estou sozinha sem você Coração, agora estou sozinha sem você Por onde você anda Que não veio mais me ver Parece que não lembra Tudo que a gente fez Coração, não vá me esquecer Agora eu ando Sem destino por aí Procurando em cada rosto Seu olhar Eu sinto que a tristeza Quero me matar Por seu amor Por seu amor Não me canso de esperar Eu continuo apaixonada por você Eu preciso te ouvir Te abraçar e te sentir E te amar E te amar Te amar Coração, agora estou sozinha sem você Por onde você anda Que não veio mais me ver Parece que não lembra Tudo que a gente fez Coração, não vá me esquecer Desejo de mim A mais romântica do Brasil Somos nós Coração, agora estou sozinha sem você Por onde você anda Que não veio mais me ver Parece que não lembra Tudo que a gente fez Coração, não vá me esquecer Coração, não vá me esquecer Tá na cara que você Não me esqueceu Que senti saudades Desse cheiro meu Que no seu quarto ainda tem O meu retrato E os bilhetinhos guardados Minhas declarações de amor Olhe na janela do seu quarto Note que o trânsito parou Sou eu aqui no meio da avenida Com uma faixa estendida Pra chamar sua atenção Ela diz que eu te amo Diz que eu te adoro Que sozinho não consigo ficar Peço perdão O meu coração já não aguenta De tanto chorar Diz que eu te amo Diz que eu te adoro Que sozinho não consigo ficar Peço perdão O meu coração já não aguenta De tanto chorar Quero ser o seu amor De novo Olhe na janela do seu quarto Note que o trânsito parou Sou eu aqui no meio da avenida Sou eu aqui no meio da avenida Com uma faixa estendida Pra chamar sua atenção Nela diz que eu te amo Diz que eu te adoro Que sozinho não consigo ficar Peço perdão O meu coração já não aguenta De tanto chorar Diz que eu te amo Diz que eu te adoro Que sozinho não consigo ficar Peço perdão O meu coração O meu coração já não aguenta De tanto chorar Eu quero ser o seu amor De novo Quero ser o seu amor De novo Confesso não tô vendo mais aquele filme Também não tô torcendo Também não tô torcendo pelo nosso time Sua camiseta e o desmanchado Doei pra um amigo no ano passado O cheiro do narguile já não tem mais graça Sabe a pipoca doce tem gosto de nada Se eu lembro aquele caixa do supermercado Que animava o nosso dia Ele já tá chato Você conseguiu acabar com a minha playlist Tudo que eu ouço agora é chonado e triste O meu celular nem vou mais carregar Se não eu vou lembrar Eu vou forçar me torturar Você conseguiu acabar com a minha playlist Tudo que eu ouço agora é chonado e triste O meu celular nem vou mais carregar E aquela tatuagem com seu nome eu vou tirar Desejo de mim Confesso não tô vendo mais aquele filme Também nem tô torcendo pelo nosso time Sua camiseta e um desmanchado Doei pra um amigo no ano passado O cheiro do narguile já não tem mais graça Sabe a pipoca doce tem gosto de nada Lembra aquele caixa do supermercado Que animava o nosso dia Ele já tá chato Você conseguiu acabar com a minha playlist Tudo que eu ouço agora é chonado e triste O meu celular nem vou mais carregar Se não eu vou lembrar Eu vou forçar me torturar Você conseguiu acabar com a minha playlist Tudo que eu ouço agora é chonado e triste O meu celular nem vou mais carregar E aquela tatuagem com seu nome eu vou tirar Eu vou tirar E aquela tatuagem com seu nome eu vou tirar Como não me lembra se eu joguei um balde de água fria Você tem mil razões para agir com essa ira minha Talvez a gente tenha que tirar um tempo pra pensar Eu pra me arrepender Talvez a gente tenha que tirar um tempo pra pensar Eu pra me arrepender Você pra me perdoar Quando cai a noite também cai essa saudade de te ver Peço pra uma estrela me trazer você Trocando as palavras sigo Só nessa estrada eu tento me achar Pra não te perder Te perder Como não me lembra se eu joguei um balde de água fria Você tem mil razões para agir com essa ironia Talvez a gente tenha que tirar um tempo pra pensar Eu pra me arrepender Eu pra me arrepender Você pra me perdoar Talvez a gente tenha que tirar um tempo pra pensar Eu pra me arrepender Você pra me perdoar Quando cai a noite também cai essa saudade de te ver Peço pra uma estrela me trazer você Trocando as palavras sigo Só nessa estrada eu tento me achar Pra não te perder Pra não te perder Quando cai a noite também cai essa saudade de te ver Peço pra uma estrela me trazer você Trocando as palavras sigo Trocando as palavras sigo Só nessa estrada eu tento me achar Pra não te perder Te perder Eu derrubei a lua Eu derrubei a lua Para que não te perder Para que não vivesse no escuro Eu tirei toda espuma do mar Mas você não veio Eu até mudei de coração Para acompanhar suas batidas Trouxe até um rio a sua porta Meu mundo se virou Você nem viu Já não tenho mais estima Já não tenho mais estima Minha vida entreguei na mão da tua vida E o que quer de mim O que espera de mim Se eu te dei tudo Quando fosse a tua alegria Se eu sempre fazia tudo o que pedia Se eu sempre fazia tudo o que pedia Eu vivo aos teus pés Você nem me vê E segue vazio O que quer de mim O que espera Eu perdi a dignidade Calando cada som para te dar paz Me machuquei Quando eu quis te defender Eu brigo por você Você nem vê Já não tenho mais estima Já não tenho mais estima Minha vida entreguei na mão da tua vida E o que quer de mim O que espera de mim Se eu te dei tudo Eu te dei tudo Essa é a minha forma de amar Eu posso estar no céu Eu posso estar no céu Eu não tenho mais para dar Já não tenho mais estima Já não tenho mais estima Minha vida entreguei nas mãos da tua vida E o que quer de mim O que espera de mim Se eu te dei tudo Quando fosse a tua alegria Se eu sempre fazia tudo o que pedia Eu vivo aos teus pés Você nem me vê E segue vazio O que quer de mim O que espera de mim O que espera de mim A que espera de mim O que espera de mim Ele tem mais para ler